Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das capitais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vem, 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 vem Eu já escuto os seus sinais Lá, 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 O anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vens, vem, 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 vem Eu já escuto os seus sinais Laiá, 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 laiá Layá... 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 E o daí escuto os seus sinais E o daí escuto os seus sinais